Fizemos a nossa campanha para que o auxílio emergencial voltasse aí, para que a nossa colaboração, o nosso esforço chegasse até as emissoras de televisão, para que assim tome mais força a nossa campanha e chegue ao governo que é o objetivo. Mas parece que vocês não querem que volte o auxílio de 600 reais ou que no mínimo o governo aumente o valor do Auxílio Brasil para 600 reais. Então pessoal, o que eu peço para vocês é o seguinte, eu estou fazendo o máximo, a gente sabe que é muito difícil disso acontecer, mas a minha parte eu estou fazendo para ajudar vocês. Então se vocês querem realmente, a gente tem uma chance disso acontecer, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, clique no botão abaixo de compartilhar, envia nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, não se esqueça de deixar o seu clique no gostei, porque senão pessoal, como que a gente pode ter uma repercussão da nossa campanha, sendo que vocês não colaboram? Tudo isso é em prol de vocês, mas se vocês não colaborar, eu vou ter que parar com a nossa campanha e vou só passar as notícias diárias para vocês, porque isso é em prol de vocês, é para beneficiá-los. Então pessoal, clique no gostei, compartilhe, tá certo? Vamos fazer que isso chegue às emissoras de televisão aí, às reportagens, porque assim, chegando nessas emissoras, vamos tomar força e isso vai chegar aí no governo federal. Então fique agora com o vídeo da campanha, entenda como é a nossa campanha para a volta dos R$ 600. E hoje é um anúncio e também um comunicado da nossa campanha aqui no YouTube. Eu convido vocês, estamos todos em prol da volta do auxílio emergencial. Vou deixar para vocês, durante o vídeo aqui, algumas imagens da atual realidade, do preço da cesta básica, dos alimentos, gás de cozinha, não precisamos nem falar. A gente sabe qual é o preço que está na maioria dos estados do Brasil. E isso só faz com que a volta do auxílio emergencial seja muito importante. Então estamos aqui em um vídeo diferente, quero compartilhar com vocês e vamos todos pedir essa volta do auxílio emergencial de R$ 600. Porque já ficou mais esclarecido, mais do que claro, que em 2020, na atual situação que ainda não melhorou a economia, o valor de R$ 600 era o único valor que poderia atender corretamente, pelo menos, a subsistência da população. Ou seja, todo mundo conseguindo pagar as suas contas, comprando alimentos e também, é claro, garantindo a sua subsistência com isso. A gente sabe que mesmo sendo R$ 600 não é suficiente, mas pelo menos para garantir que todos se alimentem bem e consigam arcar com as mínimas despesas, R$ 600 é o mais recomendado. Então vamos pedir e vamos aqui erguer nossa campanha e convido que vocês peçam aí nos outros canais que vocês são inscritos, que vocês acompanhem, que vocês gostem, para a gente juntos ir nessa campanha Volta R$ 600 do auxílio emergencial. A gente sabe que ainda tem mais de 15 milhões de pessoas que estão sem nenhum benefício, estão totalmente desamparadas, desde outubro não recebem nada. O governo, grande parte, diz que as pessoas já voltaram, começaram a trabalhar, mas a gente sabe que as pessoas que perderam emprego, grande maioria, não voltaram a trabalhar ainda, não conseguiram novos empregos, porque a situação ainda persiste, essa situação ruim, em diversos estados. E agora temos outras preocupações aí ainda, cidades passando por catástrofes, temos o caso da Bahia, de Minas Gerais, e agora o mais recente caso, no Rio de Janeiro. Então essas pessoas, não só elas, mas também todas as outras pessoas, situação de baixa renda, precisam dessa volta do auxílio emergencial de R$ 600. Então está iniciada a nossa campanha, muitos canais já começaram, então eu tenho que fazer minha parte aqui com vocês também. A gente sabe que isso é muito difícil, mas não vamos desistir e vamos pedir. Até porque precisamos que chegue isso a mais pessoas. Então todo mundo, pessoal, eu peço por gentileza, clica fortemente no gostei, não saia sem clicar no gostei, e todo mundo nos comentários, hashtag Volta 600, hashtag Volta 600, para a gente ir juntos nessa campanha, para que isso, pessoal, qual é o intuito desses vídeos? Para que isso chegue às reportagens das emissoras, essas emissoras possam aí chegar até o Ministério da Cidadania, até o Governo Federal, para que isso tenha mais repercussão. Então é isso, vamos lutar, vamos pedir que isso chegue aí às autoridades, às reportagens das emissoras, para que isso tome força. Então eu quero que você deixe o seu like, comente abaixo de volta ao auxílio, e convide os canais que vocês estão inscritos também para vir juntos nessa campanha Volta 600. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, bora compartilhar ao máximo, e fique atento no canal, porque eu vou dar mais detalhes de como está indo o andamento dessa campanha. Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau!